Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Patrícia e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um projeto de leitura que eu acabei de iniciar, que é desse livro aqui, o Guia de Leitura da LPM, 100 autores que você precisa ler. E por que eu resolvi entrar nesse projeto? Porque é o seguinte, eu sou daquele tipo de leitor que acabou um livro, eu fico me debatendo enlouquecidamente, pensando qual será o próximo. E eu não consigo decidir. Eu fico às vezes um tempão na frente da estante, cavucando, cavucando, cavucando e falo, é esse? Não, esse não. Não é esse. Aí eu pego, não, não, mas ainda não é esse não, mas pode ser aquele. E aí no fim, eu acabo pegando os mesmos autores, o mesmo estilo de livro sempre e, enfim, e muitas releituras. Só que tem tanta coisa nesse mundo pra conhecer, tem tanto autor aí pra conhecer que eu falei, olha, esse sistema não tá funcionando. Então eu encontrei esse livro aqui e falei assim, ah, que legal, vou dar uma olhada e vi a lista dos 100 autores, só gente boa, e falei, ah, acho que isso aqui dá um projeto. Eu já vi que tem um monte de gente aí que faz o projeto da Rory, uma coisa assim, né? Só que eu não tenho como fazer esse projeto porque eu nunca vi a série e provavelmente não vou ver, então falei, como é que eu vou fazer um projeto de uma série que eu nunca vi? Não, não gostei. Lágrimas, ó, se brota uma lágrima do outro. Não. Então, o que eu achei interessante é isso que, olha só, cada autor vem aqui quando nasceu, quando morreu, uma breve bibliografia, as principais obras e um texto crítico sobre a obra daquele autor. Então, esse projeto é pra conhecer autores, né, aqueles autores que você não leu ainda. E quando eu cheguei em casa, fui olhar a lista e, inclusive, quem tiver curiosidade pra saber quem são esses 100 autores, tenha a lista lá no meu blog, tá? E aí fui lá fazer a conta. Fui fazer a conta pra ver quantos eu já tinha lido e desse 100 eu só tinha lido 23. E aí me sobram 77 pra conhecer. Desde que eu comecei o projeto, há menos de um mês, já li três autores, então, do 77, já foi pra 74. Então, aí, são 74 autores que eu preciso conhecer. Então, eu achei que um projeto muito legal pra conhecer outros autores, outro tipo de escrita, enfim, só falar sobre outros assuntos que não aqueles que eu estou acostumada a ler, certo? Ah, outra coisa. Eu vi, eu tava vendo um vídeo da Gabriela Francine e ela fez uma tibia gigante, um negócio tão legal, tão colorido, e aí eu resolvi fazer uma também, só que a minha é bem pequenininha, é nessa latinha aqui. Eu acabei pegando esses 77 autores, colocando aqui, então, em papeizinhos bem pequenininhos pra não ocupar muito espaço. E aí, quando eu tiver naquela indecisão, tipo, ó senhor, e agora quem poderá me defender? Pronto, eu venho aqui, tiro um nome e vou atrás do livro daquele autor. O que eu tiver, ou o que eu tiver vontade. Sinta-se convidado também a fazer esse projeto pra conhecer novos autores e novas histórias e tudo isso. Que é, na verdade, que eu acho que é essa, esse é o objetivo da leitura, né? A gente viajar junto com os livros. Acho que é isso que eu tinha pra falar. É, acho que era isso. Não tem mais, eu já falei, acho que eu falo mais que a mulher da cabra. Então, o projeto é esse, quem quiser participar, sinta-se convidado. É isso, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!